Aninha, qual o seu maior medo, além de comer todos os amendoins do mundo? Aninha tem medo de que a Becky pare de gostar da Aninha, porque a Aninha não tem mais amigo. Ai, a gente entrou no com vocês, porque a Aninha não tem mais nenhum amigo. Otário. Calabou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo com... Becky! Becky! No vídeo de hoje, Aninha e Becky vão responder comentários que vocês mandaram. De novo! Você está preparado, Becky? Nunca estou. Reveja bem suas amizades, elas podem ser um mamuleno. Primeira pergunta. Aninha, qual comida você gosta, muito além do amendoim? Aninha gosta de comer, Becky! Não gosta de comer, nem parece comida! Pessoa mocinha muito elegante. Ela gosta de... Eu sei que ela gosta de comer. Lá na escola, ela gosta de comer muito mingau. Um ovo? É. Está me chamando de galinha? De cocô. Ai! Olha aí o karma! Becky, você apoia a Aninha e o Damian juntos? Sinceramente, eu sei lá, nesse ponto da história, eles são dois chatos que não sabem o que quer e a Aninha é muito boba para saber o que é um relacionamento. Ei, Aninha não sabe o que é relacionamento. E o Damian é um chato. Eu não sei como vocês gostam dele. Aninha poderia... A gente está fazendo a pose. Faz a pose da maninha de novo. Faz aí, ó. Ai, 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 ai! É coluna! É coluna! O pé! Becky, por que você não ajuda a Aninha a se comportar como rica? É. É que a gente nasce para isso, né? É difícil. Aninha nasceu para ser pobre. Tem as pessoas que nascem de acordo com o que elas foram delimitadas para fazer. Tira meu pé. Tenta agir que nem rica e não sai. Ó, já começou. O que isso tem a ver com ser rica? A Aninha, se a Aninha fosse rica, a Aninha dominaria o mundo. Eu não gostei. É por isso que você não pode dar poder a gente pobre. Olha o que acontece, ó. Aninha também destruiria todos os orfanatos e nenhuma criança ia ser órfã. Socorro. Aninha, por que você é tão obcecada por coisas de espiões? Porque Aninha gosta de desenho de espião. Você gosta de desenho de espião, Becky? Eu gosto, porque tem algumas histórias de espião que tem romance, sabe? Tipo, quando o espião se apaixona pelo seu arco inimigo, que é uma assassina. Isso daí me lembra a história do Coringa Arlequina. Ele mata ela. Onde você tirou isso, menina? Do Coringa, a menina é um psiquiatra e ele que é um louco. Se os amendoim deixassem de existir, qual seria a sua próxima comida favorita? Hum... Aninha ia gostar muito de sorvete de amendoim. Mãe, não vale. Chocolate de amendoim. Não vale. Tem que ser sem amendoim. Pasta de amendoim. Eu posso reformular a pergunta? O que você gostaria se você fosse alérgica a amendoim? Mendoim! Becky, se você pudesse salvar o mundo de alguma maneira, você não salvaria ou não? Depende. Quantos dinheiros eu ia ganhar com isso? Talvez sim. Talvez não. Ela não ia ajudar não, porque... Bem provável que não. Aninha, como é carregar toda a fofura do mundo nas costas? É muito difícil. Se ela aqui fosse fofa igual a Aninha, o mundo seria tão mais bonito. Becky, a Aninha é uma boa amiga? Às vezes eu acho que não. Deu para perceber agora nesses comentários que acabaram de passar, né? Como eu não sou fofa? Eu tenho uma carinha redonda. Gorda. Eu tenho um jabinho. Falta de cabelo. Eu sou super fofa. Falta de cabelo? Você não precisa de careca? Calva. Calva é a sua... Aninha, você gosta de qual animal sem ser de pinguim? Aninha gosta da vaca da tua... Desculpa. Eu vou entrar... Os meus advogados entrarão em contato. Aninha gosta de cachorro, de gato, da Becky. Eu não sou um animal. Oi, o que está acontecendo? No começo ela era mó fofa comigo. Agora é só ofensa. Eu amo a Becky. Me chamou de vaca, já me chamou de galinha, já me chamou de pastoria inteiro. Passou, passou. Becky, todos acham você fofa igual a Aninha, sabia? Quero dados na minha mesa. Cadê? 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 Eu quero provas. Você joga joguinho de tabuleiro? Eu só vejo o pessoal chamando ela de fofa. Comigo é só me chamando de rica, de talarica, de feia, de fedida, de cocoseita, de todos os xingamentos do mundo possível. É você que quer roubar meu pai. Isso aí é a minha idade. Oi, Danny. O que é esse moleque vem aqui nos bastidores? Tô indo embora, vou comer pastel. Pode fazer isso? Opa, olha só quem chegou. Isso mesmo, Lazio na área. Se liga, você já entrou no nosso Discord? Você já entrou no nosso Discord? Entra no nosso Discord, você tá esperando o quê? Se você entrar no nosso Discord, você participa de vários eventos, conversa com a gente, se diverte. Ali você pode conversar comigo, com a Ania, com o Bills, com o Zoro, com todo mundo que participa desse canal, porque a gente tá sempre lá curtindo com vocês. Então vai lá, não esquece também de deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? E outra coisa, nosso Valeu Demais. Manda o Valeu Demais e apareça no final do vídeo aqui como agradecimento. Peck, qual nome você vai dar para o seu futuro filho com o Lloyd? Filho? Eu nem pensei tão longe assim, meu Deus do céu. Tá louco? Que filho o quê? Você vai ter filho com meu pai? É óbvio que não. Tá louco, mas ele tem que aguentar duas de você? Ania ia ficar muito feliz. Imagina eu pequeno assim. Ania, você gostou de ter Tanjiro, Zenitsu e Nozuki cuidando de você? Ania gosta quando outras pessoas cuidam da Ania, porque aí Ania fica enchendo o saco. É divertido. Você quer mais vídeos de um cuchu Tanjiro? Caso você não assiste o vídeo, é só olhar aqui na card. Ou aqui, ó. Vai saber. Peck, você já pensou em levar a Ania no parque aquático? Agora é pronto mesmo. Virei mãe da menina? Mamãe. Tem que pagar tudo? I love you. Tem que pagar tudo? Ele me dá um biscoito. Eu te dei um brinquedo desse tamanho para você colocar na bolsa. Negócio de pobre. Não é de pobre, eu sou um salário menino. Pegue piolho. A minha mãe disse que se eu usasse aquilo perto do bicho, ele ia pegar... Os meus animais iam pegar carrapato. Ania não tem carrapato. Você que tem carrapato. Olha aqui, ó. Então por que você usa esses dois remédios de carrapato aqui, ó? Mas você também usa aí, ó. Isso aqui é uma xuxinha. Isso aí, o que é isso aí? Isso aqui é presilha. Ania, você ama o Damien para ficar perseguindo ele? Eu amo desmorrar a cara dele. Você fica perseguindo o moleque agora? Ania, tem que perseguir ele pelo bem da missão, meu pai, que falou na mente dele. Foi ela nem para negar, né? Pelo amor de Deus, a menina é muito sincera. Ela podia ter falado que não, podia ter mentido. Ela admitiu mesmo. Vocês não tem dó? Eu tenho dó. Você tem dó da Ania? Eu tenho. Qual o seu maior medo, além de comer todos os amendoins do mundo? Ania tem medo de que a Becky pare de gostar da Ania, porque a Ania não tem mais amigo. Aí a gente entrou no conselho, porque eu também não tenho mais nenhum amigo. Otário. Cala a boca. Ó, ó. Becky, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ser rica, milionária e poder comprar o pai da Ania para mim. Você quer comprar meu pai? Meu pai me comprou por dois reais uma vez. Pois eu comprarei ele por cem mil. Vai ser só mil? Cem mil? Você quer comprar meu pai? Eu vendo. Próxima. Becky, como é cuidar de três empresas? É complicado? Ah, e para uma pessoa com o intelecto que eu tenho, com esse tamanho de coco que eu tenho, é muito fácil. Até porque não sou eu que cuido, né? Eu contrato pessoas para cuidarem. Aí você descobre que o dono de empresa na verdade nem trabalha. Ele só escraviza as outras pessoas mesmo. Você escraviza as outras pessoas, Becky? Exatamente, ué. Quem é o dono de ficar trabalhando? A gente paga o salário mínimo para uma pessoa e ela trabalha para a gente. Bande de otários. Tira meu dedo. Para de cutucar eu. Olha aqui, ó. Esse cara que escraviza a gente, socorro. Ele é empresário, ó. Socorro. Tânia, você prefere Becky, Bond ou Damia? Pense bem para responder. É aquele... Pega, beija... Como é que é? Faça, beija. É, é. Beija, casa e mata. Beija, casa e mata. Ania, beija Becky. Casa com o Bondo e mata o riquinho. Eu fico preocupada com essa menina. Por quê? E eu queria falar uma coisa. Do jeito que ele lê a pergunta e ficou parecendo que Becky Bond parece uma marca de Super Bond. Ania, por que você bateu no Damia sendo que você tinha que ser amiga dele? Quem não bate nos amigos? Aqui. É verdade. Isso aqui é tudo em cenográficos. Tudo em encenação, gente. Ela não bate em mim não, que sua mãozinha de pão. Mostra a sua mão. Se você me desse um tapa ia ser diferente, que essa mão aqui do tamanho da minha cara. Mas é verdade. A gente tem rinha na escola, rinha de criança toda sexta. Becky, se eu te dissesse que a mãe da Ania é uma assassina de aluguel, você acreditaria? Do jeito que ela é feia, eu acredito. Não fala que mamãe é feia. Sua mãe é muito feia, ela é cabeçuda, ela tem o cabelo seco, ela não passa maquiagem, não sabe cozinhar, ela é uma pessoa muito esquisita. Pelo menos ela é alta. Eu sou uma criança, tá bom? Eu vou ficar alta um dia. Quem sabe? Você não acredita no meu potencial? Não. Se eu não ficar rica, eu pego e pago uma cirurgia no joelho. Becky, o que você acha de participar dos vídeos da Ania? Você gosta? Yo, yo, yo. Tanda. Eu adoro porque eu ganho muito dinheiro. Dá um like e vamos embora dessa merda. Mentira, corta bem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu likezinho. Caso você tenha gostado muito, a gente chama mais a Becky, né Becky? Por pura vontade. Devolve minha família. Ai, eu quero a minha mãe. Deixe seu like, compartilha, se inscreve. Tchau. 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 Tchau.